A minha área de atuação é bem diferente, assim, é mais para a área de exatas, mas eu sempre gostei muito da parte de história, geografia, arte, eu acho que história da arte envolve tudo isso, né? E eu tive a oportunidade de morar fora há muitos anos, então, assim, eu pude conhecer museus e isso foi me despertando, assim, a curiosidade, mas por que é assim? Ah, que lindo, mas de onde que vem? Então, eu sempre procurei aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nada parecido com o curso que eu estou tendo agora, né? Essa ideia de fazer cronologicamente, você pegar os links, ajuda muito, principalmente porque eu sempre fui muito indidata, e é como uma série que você gosta e quer maratonar.